Então vamos começar mais um vídeo de notas de atualização e também algumas novidades futuras que chegará aí no aplicativo da GT. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain, de Sunset Awakening e bora! Também vamos conferir aí uma parte da enquete que eu postei hoje referente a galera que vai esquipar, que vai upar aí o Oneiros também, beleza? Então vamos lá! Começando aqui pelas notas de atualização, então teremos aí o Oneiros, né? Aqui eles colocaram 7 a 14 de setembro, igual foi no aplicativo da GT que eu citei pra vocês ontem, mas aqui no banner que eles devem colocar no jogo, tá 7 a 21, né? Eu acredito que vai ser 7 a 21, mas aqui eles colocaram 7 a 21 e aqui eles colocaram 7 a 14. Mas esperemos, né, que seja de 7 a 21 pra eu tentar aquela loucura de pegar dois Oneiros. Ou não, né? Se um Oneiros vem por um fácil, o segundo vem fácil, né? Agora o segundo pode vir difícil, esse aí é o problema. Então vamos lá! Novo conteúdo, né? Teremos a invocação do Oneiros, ele não se juntará a apoio de invocações. É um personagem de veras interessante, tá? Temos aí também o caçador de tesouros, limpeza de terra. Então teremos um novo evento do caçada ao tesouros. E a gente consegue no primeiro dia, na troca limitada e tal, muito da hora. Teremos aí também a recarga de cupons duplo rebate reiniciados, que é pra play to win, né? Oportunidade aí pra adquirir mais coisas com o mesmo valor. Desejo de renascimento, né? Pra você criar cosmos também. Então terá de 7 a 12, 5 dias só. Se eu não me engano era 7, mas enfim. Teremos também, ó, o evento maravilhoso. 10 tiros diários grátis, velho. 10 sorteios diários, 7 de setembro 14. Vai durar uma semana, teremos 70 food. Lembrando que esse aqui é da nossa geminha, que não é do banner, tá? Então vai vir essa daqui avançado. Não vai ser do gema Oneiros. Aqui dá pra pegar somente a galera da pool, tá? E 70 food também, né? Pra fazer aí o pá estrelas e tal dos nossos cavaleiros. Então muito bom. Já tá uma delícia nessa semana só por causa disso também. É mais 70 paradas pra virar a poeira estelar. Eu acho que vira a poeira estelar também, né? Da loja estrela. É rebate total de gastos. Então aqui é pra P2Win, esse evento, né? E teremos o segredo de Pami. Espero que venha aí os personagens mais recentes, como o cano de gêmeos também, né? Pra gente poder selecionar uma peça dele. Pra quem tem as chaves. Pra quem não tiver as chaves, vai conseguir juntar aí mais algumas chaves. Pra quando esse evento retornar pra gente também, né? Continuando, teremos a roda da infortúnia. Sepaia. Skyfall. Né? Skyfall é aquele evento que acontece no fim de semana. Que você tem que ir na cidadela coletar os baús limitado, tá? É este evento aqui que tem essas horas, tá? Depois de duas horas. Você tem que ir lá na cidadela e coletar os baús. Eu acho que aqui nesse vídeo... Eu vou deixar ali nos carros que eu apresento outros vídeos também. Só que aqui eu acho que eu perdi a hora pra coletar. Então, é um evento que você tem que estar logado na hora. Tipo assim, cinco minutos depois desse horário aqui. E você praticamente já perdeu o evento, tá? Tá o vídeo lá no canal NemTV também. Então, continuando aqui. Nós teremos também... Deixa eu ver onde eu parei. PVP Mili, né? Segunda rodada. Vamos ver se vai aparecer na troca limitada os dois bilhetes que não apareceram semana passada. E por fim, temos nossas perguntas e nossas respostas. Mas antes, não esquece de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Ainda vou rodar o meu gatinho. E ainda a gente vai ver o resultado da enquete nesse vídeo. Então, vamos lá. Por que meu cosmo desapareceu? Aí eles falaram que, por favor, verifique-se o refino ou o cosmo. Qualquer cosmo refinado será usado. Para mais detalhes sobre o cosmo, descrição, consulte. Então, tá aqui o tutorial no link do face, tá? Você pode acessar lá. Eles explicam como é que faz aqui o novo cosmo. Porque quando você cria o novo cosmo, tem uns cosmos que você tá utilizando... Eles vão embora. Eles são destruídos. Eu acredito que há alguma dúvida de alguns jogadores que eles estão tentando esclarecer aqui. Então, se você tá criando um novo cosmo, fica a dica que os cosmos serão perdidos. Eu vi o Dan, né, fazendo vídeo sobre inscrição de cosmo. Eu vi o vídeo dele. Eu ainda não testei nenhuma vez isso daqui. Então, por isso, né? Não tem nem vídeo no canal. Mas dá uma colada lá no canal do Dan. Porque o Dan, ele já fez um tutorial sobre esse procedimento aqui também. Beleza? Vamos rodar aqui o gatinho full? Não, vamos olhar aqui a enquete. Quem vai pegar ou esquipar boneiros? Vamos ver aqui o que a galera respondeu. Por enquanto, né, teve 400 votos. Postei ontem à noite. Então, não tem tantos votos assim. Vamos lá. Vou pegar o Neiros, mas não vou investir nele. No máximo 2 livros, né? Porque tem aquela restituição de 2 upskill. 16%. Vou pegar o Neiros e, pelo menos, fechar o treinamento. Que vai deixar o Neiros 1455 ou 1545, né? Que são as builds de treinamento do Neiros. E pode prolongar aí pra 1555 e vida segue. Então, 21% dessa mostragem aqui vai ter o Neiros top, né? Pra PVP. Aqui, vou pegar o Neiros e investir até 40 livros. É aquela galera que ainda não tem tantos livros, assim, sobrando pra pegar o Neiros. Embora o Neiros vai ficar duas semanas, então dá pra melhorar isso aqui. Mas, inicialmente, nós temos quase um terço, né? Da base aí. Vai ter o Neiros aí um pouco deficiente. Um 55. Não, seria um 145. Um 55 no máximo aqui. Ou um 445. Sei lá. Dá pra fazer algumas variações aí também do Neiros. Mas não será um Neiros top. Vou aí esquipar, né? Juntar gemas. Juntar recurso. E os corajosos, né? Tenho menos de 400 gemas. E um sonho que ele venha, né? Só não deu pra eu estipular aqui o tanto de livros que eles vão gastar. Porque eu só posso colocar 5 itens na enquete. Então, é isso, galera. É, o Neiros bem jogável. De acordo com essa mostragem, teremos aí cerca de 20%. E normalmente são jogadores mais antigos. Jogadores novos normalmente têm mais dificuldade pra investir no Neiros. E servidores novos também têm mais dificuldade em investir no Neiros. Mas aí vai ser pra todo mundo no servidor novo, né? A galera ainda não conseguiu muitos livros ainda em servidores novos. Tá certo? E agora nós vamos fechar aqui o gatinho. Vamos ver o tanto que vai dar. Eu acho que deu uma 100 ontem. Esqueci o tanto de gema que eu tinha ontem. Mas consegui uma 100 mais ou menos. E agora vamos ver se vai dar top ou não. 60? É, 54. E assim nós encerramos o vídeo de hoje, né? E amanhã nós começamos aquela luta das 40 diários. Inclusive, só deixa eu comentar aqui com vocês. Que saiu o vídeo, né? Do Milão. A skin do Milão e do Death Terrors. É o vídeo anterior a esse, tá? Vou deixar nos caras também. Tá muito top aqui a gameplay da skin do Milo. Ele lembra muito a Izu Hiha, né? Chinês. E também foi anunciado a próxima skin também do Death Terrors, tá galera? Então, se vocês não viram esse vídeo, vou deixar aí nos caras pra quem não viu. E hoje também vou ver se eu faço live à tarde, tá? Então não esqueça de se inscrever lá no canal se você ainda não é inscrito no canal de lives. Link na descrição. É o canal Nem Lives. Duas às quatro. Participe aí nos Duelos Galáxicos comigo. Vamos subir de ranking também. Eu devo fazer lives essa semana, nessa terça e nessa quinta, beleza? Lembrando que se você não estiver disponível nesse horário pra bater papo ao vivo, as lives ficam gravadas. Você consegue ver aí meu DG mensal, né? Que eu só jogo Duas Galáxicos em live. Sempre lá fica salvo no canal de lives, beleza? Temos o canal na roxinha e aqui no YouTube também. Mas fica salvo no YouTube. Aí também teremos uma atualização na Roda da Fortuna, né? Aqui só saiu a notícia, eu não consegui encontrar se isso é um evento ou não, mas eu acho que é referente à Roda da Fortuna. De acordo aqui com a tradução, Olá Comunidade de GTA Arcádia. Atualizamos o estilo e as recompensas do novo evento da Roda, nessa atualização de versão, né? Então eles vão atualizar aqui, não tem muitas informações. Eles falaram que vai chegar aí nos próximos dias, mas as recompensas atuais dos caractereis, carretéis, ah, carretéis. Aí eles estão em fase de teste, então as recompensas que você recebe serão as mesmas do original. Mas eles estão falando que eles vão atualizar aqui, né? Vai dar diamante e tal. Eu acho que é diamante, eu não sei o que é isso. Diamante não, porque como essa Roda da Fortuna é para todos os games da GTA Arcade, tem o Metal Revolution, né? Sei lá, talvez pode ter o Contra em algum momento aqui. Eles só se limitam a pontos GT também, tá? E aí você troca nos baús de acordo com o jogo que você joga. As novas recompensas da Roda devem ser atualizadas após a conclusão do teste amanhã. Quando você terá acesso às novas recompensas geratórias atualizadas. Lamentamos incomodá-lo, mas esperemos, esperamos, né? Que você acredite que nossas atualizações são tudo sobre como tornar a GTA Arcade melhor. Então seria isso, né? Eles estão querendo fazer novas coisas, deixar o jogo mais bonito e tal. Né? Eles estão querendo se redimir aí com a comunidade, como vocês podem ver também. Então seria que eu acho que é a Roda da Fortuna. Mas se não for a Roda da Fortuna, eu estou boiando aqui e alguma outra roda. E se for alguma outra roda, comenta aí que eu trago no vídeo aí de amanhã, hoje à noite, enfim. Beleza? Então é isso. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho